O que é Mensagem O Que? Aos fãs de Netinho, nós também que somos, do programa Talento em Poco, queremos desejar recuperação ao máximo a esse artista que marcou a geração. E quando marca-se uma geração, é um artista inesquecível e eterno. Netinho, tá logo bonzinho! Todo mundo está enviando pra você o bem. Todos os seus fãs, Netinho, agora vão mandar aquele pensamento fluídico, positivo pra você se recuperar. Você! Ô Netinho, o Maru chega aí, tá no hospital, meu velho. Bom, eu cantava na TV lá no Rio Grande do Sul, e nos shows. É pouco que você saiba, que vai se recuperar. O palco lhe espera, vem com a gente agitar, agitar, agitar. Que Deus me abençoe agora já. Como é essa? Netinho, Netinho da Bahia, desejamos a você, muita felicidade e saúde de verdade. E o teu picado fica bonzinho pra valer. A gente quer você no palco em atitude, todo mundo escutando vai revolucionar. Queremos você de pé de novo pra gente cantar com você. Numa boa, Netinho em pessoa, cantamos pra você. Saúde pra valer, Netinho! Um beijo do tio Queque! Queque é mensagem, o que? Queque é mensagem, o que? Queque é mensagem, o que?